Autoridades, sejam bem-vindos a mais um podcast IAM CFO. Como vocês já sabem, nosso objetivo aqui é desconstruir a imagem do gestor financeiro. Acredito que um bom CFO, ele precisa entender não só de números, mas de toda a dinâmica da empresa, desde a parte comercial, gerencial, gestão de pessoas e todos os outros aspectos que envolvem a gestão da empresa, trabalhando realmente lado a lado do CEO, que no final das contas é quem vai tomar a decisão final. E hoje a gente vai trazer um tema que é bem interessante, eu escutei uma palestra dele há duas semanas mais ou menos, e a gente vai falar sobre a importância do dress code ou da forma de se vestir no processo de venda e no processo comercial, e quem está aqui comigo hoje ele é Elton Oliveira, empresário do setor imobiliário com muita experiência no Brasil, há cerca de um ano e meio aqui nos Estados Unidos mais ou menos, e sempre tratou de vendas. É isso Elton? Se apresenta um pouquinho para o pessoal aqui. Bom, como você disse, meu nome é Elton Oliveira, já venho no mercado imobiliário desde 2006 no Brasil, vim do mercado financeiro também, trabalhei em banco, trabalhei no Societe Generale, trabalhei no Santander na época da fusão da compra do Banespa, e de 2006 para cá vim e passei por duas, três construtoras no Brasil, dentre elas trabalhei como diretor de vendas da Related, que é uma empresa americana que estua bastante aqui no setor, lá no Brasil. Eles tiveram uma experiência lá, onde eles pegaram um grande projeto na região do Morumbi, e a gente fez um belo trabalho lá, mas infelizmente como nós conhecemos o Brasil, acabou não dando certo em virtude de um embargo e uma disputa, enfim, lá. E nos últimos dois anos, antes de vir para cá, estava atuando como diretor de vendas da Queiroz Galvão, do estado de São Paulo, com um time mais ou menos uns 60, 70 corretores, oito gerentes, onde a gente estruturava toda a parte de vendas da incorporadora. E basicamente é isso, esse é o histórico aí curto desses últimos anos de mercado imobiliário, e esse é um pouco sobre mim. É legal que tu trabalhou, a gente está falando de dress code, tu trabalhou num segmento que é totalmente engessado ou bem regulado, que é o mercado financeiro, então os bancos tem, eu lembro quando eu trabalhava, eu trabalhei rapidamente no Banco Real, antes de ser Santander, foi bem na mudança ali, e eu trabalhei no segmento Van Gogh, e eu lembro que assim que a gente entrou, a gente fazia um curso de etiqueta, como se portar até a mesa se tu tivesse que juntar com o cliente, e lá estabelecia como é que os homens e as mulheres dentro do banco tinham que se vestir, ou seja, um negócio bem restrito. E ao mesmo tempo tu foi para um outro lado, que é na parte imobiliária, onde normalmente muitos corretores entendem que eles são profissionais autônomos, e entre aspas eles podem fazer o que eles quiserem, não sei como é que é em São Paulo, mas eu vim de Florianópolis, e cara, Florianópolis é uma cidade de praia, então tu já sabe como é que funciona, as pessoas querem estar bem, tipo Miami, as pessoas querem estar bem à vontade e tal, a maioria das pessoas se sente desconfortável quando precisa botar uma roupa mais fechada, mais elegante, mas a gente, pelo menos eu entendo que, cara, não existe zero preconceito, a gente sempre cria conceito das pessoas quando a gente olha para elas, e a forma como ela estiver vestida vai dizer muita coisa. Exatamente, a gente sofreu muito no mercado imobiliário quando comecei a montar as equipes de venda, a grande maioria do pessoal que entrou no mercado nessa época, 2006, 2007, eram pessoas oriundas de diversos mercados, que viram aquele boom do mercado imobiliário, e aí falaram, pô, para que eu vou trabalhar para ganhar um salário, se eu posso ganhar o salário em uma venda e coisas do tipo, e teve uma enxurrada de pessoas entrando nesse mercado. E aí essas pessoas justamente tinham essa percepção, pô, eu sou self-employed, eu sou autônomo, vou tirar meu cresce, enfim, vou trabalhar nesse mercado e faço o que eu quiser bem entender. Só que era difícil explicar, foi um processo que a gente teve que montar junto com as empresas, principalmente as empresas de venda, que a gente contratava as empresas de venda, e eles não tinham essa percepção do impacto que dava isso na marca, no brand da empresa, da construtora e tudo mais. Então, vocês, todo mundo aqui já deve ter visto, aquele cara com a gravata torta, com o terno de lado. Com o número maior ou menor, né? Com o número maior ou menor, com a manga da camisa até aqui, ou a blusa, tudo. Então, assim, esse era o perfil do corretor e, infelizmente, acaba degradando toda o profissional, você põe todo mundo no mesmo balaio e fica todo mundo igual. Até daí, só aproveitando o cara, quando ele quer trabalhar com essa atividade, mas não quer cair nesse balaio, ele muda que ele não é mais corretor, ele é consultor imobiliário, ou ele cria uma nova marca para se desvincular dessa característica que a gente acaba botando. Exatamente. Quando eu entrei no mercado, eu falei, como eu vinha no mercado financeiro também, mas como gerente, trabalhava na área de atendimento em agência e tudo mais. Fui gerente de alta renda, você falou do Van Gogh, no começo do Projeto Santander era gerente alta renda, antes de vir a... Não tinha nem o nomezinho ainda. Não tinha nem a terminologia, isso foi em 2001, mais ou menos. E aí, eu falei, poxa, como é que eu vou fazer a minha equipe entender a importância disso e as outras empresas? Então, quando eu estava dentro das consultoras, o que a gente implantou? Vamos botar um sistema de aprendizado, um... como é que a gente fala? Não é um curso. Quando a gente fala... Um manual? Não é um manual. A gente fez um manual também, mas era uma semana que a gente fazia de treinamento, onde dentro de todas as informações que a gente passava, a gente falava muito de dress code, que era o principal item para a gente. Porque a gente identificou um número de... A gente percebeu que a gente começou a planilhar o resultado de algumas pessoas e de outras. Infelizmente, tem pessoas até que me criticam, falam que eu sou retrógrado, que eu estou errado, que o mundo mudou e tudo mais. Mas, infelizmente, a primeira impressão, aquele ditado, ele não vai morrer. É a que fica, demora para desconstruir aquela primeira impressão. Então, a gente montou esses manuais baseado na nossa experiência ali, do que impactava mais, do que deixava o cliente mais confortável e de tudo isso. E foi pegando o feedback dos clientes no final mesmo do atendimento, bem rápido, quando aquela percepção dele estava muito fresca. E a gente viu o impacto que dava entre um atendimento e outro. A gente fez teste, agora você faz o atendimento que a gente quer ver o feedback disso. Pegava a mesma pessoa e trocava ela de roupa, para ver também a percepção. E a pessoa sabendo que estava sendo testada. Sabendo que estava sendo testada. Ou seja, tecnicamente, ela aplicava o mesmo atendimento, mas uma na beca, como diz o outro, e na outra mais... Mais desleixada, exatamente. Às vezes com o cabelo desarrumado, ou às vezes sem a gravata. Então, assim, o impacto das pessoas, que a pessoa dava o feedback com algumas perguntas que a gente gerenciava, eram nítidos, que realmente impactava aquilo. E aí a gente partiu para um dress code mais agressivo, principalmente, assim, tanto com os homens quanto com as mulheres. Porque, como nós tínhamos pessoas de diferentes ramos de atividade trabalhando naquela nova função, você via muitas mulheres perdidas e achando que porque estava ali entre pessoas que acabam se conhecendo, poderia se vestir de qualquer jeito. E isso afetava diretamente o resultado, principalmente quando você tem um casal, você está atendendo, você tem um homem ou uma mulher, e é uma mulher que está atendendo e ela está com uma roupa muito ousada. Então, isso impactava muito no resultado. A maioria das vezes a esposa fica com ciúme. A mesma coisa acontece com o homem, acontece nos dois cenários. Se o homem é uma pessoa que está insegura, ele também sente essa diferença. Então, a gente foi ajustando até chegar num modelo mais ideal. E aí, a gente chegou no conceito, são as camisas claras, brancas e azuis, não sai muito disso. Os ternos também, o preto, o azul marinho, raramente o cinza mais escuro ou até o grafite. A gente chegou a essa conclusão que são os melhores cenários. Gravata sempre não tão distoantes. A gente tinha, às vezes... O pato Donald está fora. O pior é que a gente teve casos de algumas vezes acontecer isso. O pato Donald, aquele do piu-piu... Hoje estão na moda os Crazy Socks, né? É, Crazy Socks. Hoje, aqui nos Estados Unidos, você vê o Crazy Socks até engraçado. Veio no comum, né? E me diz uma coisa, cara. Assim, quando vocês estavam fazendo esse teste, né? Tu falou que pegava a mesma pessoa, uma pessoa que atendia bem, e ela atendia arrumada e, entre aspas, desarrumada e a percepção do cliente era diferente. Agora, eu quero inverter a pergunta. Vocês conseguiram identificar um padrão de que a pessoa que normalmente já está mais arrumada, que ela se preocupa mais com isso, ela tem uma característica de ser mais profissional do que a pessoa que não está inserida nessa forma de se vestir? Ou seja, é o que tu falou, no boom imobiliário, tanto no Brasil quanto aqui, todo mundo virou, muita gente virou corretor sem ser, de fato, vendedor ou gostar da profissão. Sim, exatamente. Então, tu desprofissionaliza um pouco a profissão e aqui aconteceu a mesma coisa. Então, a minha pergunta é essa. O cara que veio meio sem saber, achando que só ia tirar o pagamento dele da comissão ali, considerando ele menos profissional, esse cara também, essa falta de profissionalismo também era repassado para a forma como ele se vestia? Tinha uma correlação nesse sentido? Sim, tinha correlação muito, porque como uma pessoa, por exemplo, não é da área comercial, ela era uma pessoa de uma área administrativa ou de alguma outra área, e ela ia atender e ela não conseguia converter isso em resultado, ela não conseguia entender porque aquela pessoa conseguia e ela não, com o mesmo discurso, o mesmo produto, o mesmo preço, nas mesmas condições de trabalho, talvez não nas mesmas experiências de know-how, mas na mesma condição ali, no mesmo estande de venda e tudo mais. Então, a pessoa, que acho que é a pergunta que você fez, que se entendeu isso, ela rapidamente, ela não tinha mais essa preocupação com ela, porque ela já sabia o padrão que ela tinha que seguir para tirar o foco disso, e ela conseguia que a pessoa tivesse uma boa impressão dela de primeira e focava mais na venda, no produto, na parte comercial. A pessoa que tinha esse problema, ela focava muito em se vender, ficava muito preocupada em, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso fazer o melhor, eu vou te fazer o melhor preço, e aí acabava por denegrir tanto ele quanto o produto e o resultado final dele. Sim, que eram duas vendas no final das contas, ele não conseguia vencer a primeira. Exatamente. Ele não conseguia vencer a primeira, porque assim, você só compra um produto que pode, todo mundo pode parar e pensar alguns minutos, se você só compra um produto quando você é bem atendido e a pessoa se vendeu bem. Às vezes aconteceu comigo, uma coisa que aconteceu com todo mundo, você foi num lugar, você precisava comprar uma coisa, você queria comprar aquilo, um carro, um imóvel, ou numa loja de imóveis, e chegou lá, a pessoa ou te atendeu mal, ou estava com uma postura totalmente errada, você falou, essa pessoa não é merecedora de eu comprar nada com ela, deixou embora e eu volto outro dia, eu vou em outra loja. Isso aconteceu demais e quero queira que não, o impacto é da primeira impressão que você teve da pessoa, você pré-julga, independente do conteúdo. Acho que você lembra lá da palestra, a gente mostrando alguns números lá, praticamente 83% não é o seu conteúdo, é aquilo que você passa para a pessoa, que ela compra você. E antes mesmo de você falar, abre a boca. Então a pessoa vê sua postura, como você está vestido, se você está atencioso, se você está... Cara, isso é para tudo, né? Para tudo, exatamente. Pessoas que não me entendam errado, porque hoje... Vamos para um parênteses aqui, né? Eu não sou consultor de moda, não sou estilista, não cometo erros também, mas procuro sempre estar dentro de um... Não errar muito, né? Não ficar muito ousando, eu particularmente. Então teve pessoas aqui, a gente fez uma das palestras, até chamou uma das mulheres e falou, não, você está vivendo um década atrás, o mundo mudou e tal. Eu falei, olha, realmente para as mulheres é muito mais fácil falar isso, porque elas podem, elas têm um armário três vezes maior que o nosso, né? Exato, exato. Então ela pode... Não tem muito para onde fugir, né? Não tem muito para onde fugir. A gente é camisa, camisa polo, jeans, calça social, terno, né? Cara, essas são duas coisas muito simples, assim. Quando você vai chegar numa... Está lá, jovem ou não, está indo para a boate, está indo para sair e vai chegar numa pessoa. Tu nunca falou com ela, tu não sabe quem ela é. O que que te atrai? É o visual. É o visual. É a forma como ela se vestiu, é a forma como ela está se comportando visualmente que vai fazer tu chegar lá ou não. Exato. Então não tem... E a mesma coisa, tu vai num médico que tu nunca viu, se tu chegar lá, o cara está de havaianas e regata, porra, tu vai pensar o quê? Puta, esse maluco aí que vai me atender. Então, é muito mais do que ser um preconceito, eu acho que o nosso cérebro, ele entende padrões e ele se sente mais confortável quando a gente está dentro desses padrões. Então, quando eu vou na Apple, eu espero que um cara de camiseta azul e calça jeans me atenda muito bem. É verdade. Se eu vou num médico, cara, eu espero ver alguém de jaleco que está lá, com uma certa padrão, que eu identifique o cara como médico. Então, quando tu vai falar com um advogado, tu quer entender que aquela pessoa é um advogado. Então, é questão de reconhecimento de padrão. Exatamente. Muito mais do que de preconceito, ah, tem que ser assim ou é retrógrado ou não é. Exato, exato. A gente vive muito isso. Infelizmente, é uma ditadura de paradigmas muito antigo. Estão mudando? Estão. Mas, dependendo do que vai, eu já fui, quando eu tinha 20 anos de idade, eu tinha 20 anos de idade, eu era gênio de um banco. E você imagina naquela época, na época que foi a fusão com o Banco Banespa, tinha lá pessoas muito de idade, 60 anos, 70 anos, sem estar na frente de um gerente de 20 anos. O cara fala, não, mas peraí, tem alguma coisa errada. Esse é um programa pelo qual eu passei muito tempo também. A primeira coisa é tu vender a tua idade. Exatamente. Que você é bom, que você é capaz. E tu se vender por causa da tua idade. Cara, assim, ainda mais a gente que veio de mercado financeiro, para a gente estar ali, a gente teve que passar por tanta certificação do órgão regulamentador, seja CVM, seja Banco Central, e do próprio banco, que se o cara está lá, é porque ele já passou por um crivo. Exatamente. E isso, eu acho que todo mundo que é empreendedor muito cedo, como sempre foi o meu caso, a gente sempre tem esse desafio também. Eu tenho que me vender primeiro pela idade, depois o cara tem que olhar e ver que... Tem um background, que você sabe o que você está falando. Cara, se eu chegar lá, vim de Floripa e estou em Miami. Se eu for falar de investimento com alguém de chinelo e bermuda, a não ser que eu chegue do tamanho do Bill Gates, que eu possa me vestir do jeito que eu quiser. Você já tem uma histórica na internet, Google e tudo mais. Cara, tem um ditado que diz assim, trabalhe até que você não precise se apresentar mais. Exato. Enquanto você não precisar se apresentar mais, amigo, aí você vestir do jeito que você quiser, né? É, foi o que eu falei na palestra, eu falo. Quando você for o Zuckman, o dono do Facebook, você pode andar de bermuda, de calça jeans, com a mesma calça jeans, com a mesma camiseta, para o resto da sua vida. Porque você não tem que se preocupar com o que as pessoas mais querem achar de você. Falou o que? É. E infelizmente, para você vender o seu serviço, o seu produto, principalmente no nosso caso, que é serviço, que é algo que não é tangível, como é que você faz? Porque assim, qual a diferença, falando de Brasil, qual a diferença do mercado imobiliário de você comprar com o Elton ou comprar com o Daniel? É a mesma coisa, o produto é esse. Qual a diferença de comprar entre eu e você? É atendimento. Sim. É como ser a sua postura, é como você tem conhecimento do produto, como você se vende para o seu cliente. Cara, e aqui mais ainda, porque o mercado imobiliário aqui, todos os corretores têm acesso a praticamente os mesmos produtos. Exatamente. A mesma regra. Então, é realmente o atendimento. É como um colega falou outro dia também, escolher o corretor aqui, é quase como escolher o médico. Entrevista várias e vê quem tu prefere que vai te atender. Porque no final das contas, todos vão conseguir achar o melhor produto. E deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse processo de mudança ou de implantação desses dress code por onde tu passou, como é que é normalmente a aceitação das pessoas? Sempre é péssimo. Quando você... Não gosta de mudança. Não gosta de mudança. Quando você tem que digitar o que ela tem que vestir, como ela tem que se portar, é extremamente complexo. Principalmente no nosso caso, com os homens era mais fácil. Agora com as mulheres... O ajuste era muito fino. Era muito fino. Bota a camisa do teu tamanho. Exato. Bota a camisa do teu tamanho, bota o terno do teu tamanho. O terno é completo, não é a calça de enscaque com o brazer preto, entendeu? E a gente tinha diversos casos desse. Então era mais simples o ajuste. Para a mulher é muito difícil. Para a gente, mesmo tendo as mulheres na equipe participando disso, o pessoal do RH, de recursos humanos, a gente tinha a dificuldade, até menos as mulheres, de falar para as mulheres, de falar, olha, você tem que vir com... Não com esse decote desse tamanho, você tem que vir com decote aqui. Olha, sua saia tem que vir até aqui, não pode vir até aqui, sua roupa não pode estar muito agarrada. Enfim, tudo isso era muito difícil. A implantação realmente é brava. Mas quando uma pessoa, quando esse sistema começou a funcionar, quando uma pessoa fora desse escopo entrava dentro daquele cenário, a gente nem precisava falar muito. Rapidamente ela circulava e olhava ao redor dela e se via e falava, opa, estou fora. Estou fora, alguma coisa está errada aqui, eu preciso me ajustar. Então era bem mais fácil, bem mais feliz depois de implantado, mas foi uma tarefa árdua. E eles depois de implantado demoravam muito tempo para se acostumar. As pessoas que não tinham desempenho tão bom melhoraram o seu desempenho e aí não viram isso mais como dificuldade. Como é que era isso? Exatamente. A primeira impressão era que, nossa, como isso me mudou, como o cliente está me respeitando mais, como o cliente não está faltando comigo, quando o marca aparece. Assim, os resultados eram bem perceptíveis para eles e aquilo identificava. E nós, como gestores da área, o que a gente fez? A gente começou a estimular isso. Então a gente começou a dar camisa de alfaiataria para eles. Olha, se você atingir a venda aqui, nós vamos te dar três camisas, que eram camisas na época de R$400, R$500, que vinha uma pessoa, tirava medida, fazia tudo bonitinho, fazia sob medida, dava um terno novo de uma marca famosa. E falava, quem for o campeão de venda esse mês vai ganhar um Armani, vai, enfim, ganhar um terno de primeira linha e tal. Então isso daí motivava eles a estar nesse cenário. E aí a gente tinha que ser o exemplo. Como gestores, a gente tinha que estar ali sempre na estica, com aquela bela caneta, com aquela roupa, com o sapato lustrado, novo, sempre limpo, com a camisa clara, bem passada e tudo mais. Então assim, são diversos fatores que o cliente, e se o cliente não percebe, até nós homens temos uma percepção um pouco menor do que isso, do que as mulheres, as mulheres reparam mais. Então a mulher fala para o marido, no caso, que a decisão é boa parte maior delas do que a nossa. Ele falou, aquele cara lá estava todo meio estranho, estava todo desarrumado, então tudo isso impactava muito. Negativamente ou positivamente. Exatamente, mas como você falou, o processo de implantação não é fácil, mas depois que eles percebem o valor agregado daquilo, eles começam a motivar e fomentar aquilo até dentro deles mesmo, eles mesmo, entre os corretores. E do lado da empresa, olhando para o lado da empresa agora, tua experiência e opinião também. Vou citar dois casos. A minha esposa lá em Florianópolis, ela era jornalista. Certo. E na empresa que ela trabalhava, talvez existia um dress code, mas a empresa não contribuía com absolutamente nada. E teve uma vez que um diretor reclamou de uma pessoa lá, pô, está sempre com a mesma roupa. Ela falou, aumenta o meu salário, que eu posso comprar uma roupa que tu quer que eu use. Então esse é um ponto. A empresa exige, mas não dá condições para esse tipo de profissional. E tem um outro que vai um pouco mais ainda, que até causou bastante... Quando esse arquivo caiu na internet, causou lá em Florianópolis bastante discussão, bafafá, vamos dizer assim, de um escritório de advocacia, um manual de dress code, que dava a marca das coisas que as pessoas tinham usado. A mulher tem que usar bolsa de couro legítimo, cartier, não sei o quê, blá blá blá. Então, exigindo um altíssimo padrão e um tipo de finesse que não é acessível para todos. E na ocasião, a pessoa que falou isso, falou criticando, falou assim, cara, eu acho que é normal a empresa ter dress code. Ele disse, ah, mas eles estavam criticando a posição da empresa de exigir a marca e material. Ele falou assim, cara, eu olhando a empresa, eu de fora olhando a empresa, cara, no patamar que eles estão, de reconhecimento, de qualidade de serviço e de marca que eles querem botar, eu entendo a exigência deles. Se tu não pode se adequar à empresa, cara, escolhe outra. Como é que as empresas normalmente veem isso, do que tu trabalhou e onde é que está essa linha do que a empresa pode exigir ou do que ela não pode exigir? Então, a gente tinha um dilema grande disso daí, porque no mercado imobiliário, principalmente falando de São Paulo e Brasil, acho que como um todo, os mais malucos ou as mais malucas dos corretores, os que eram acabando sendo, tendo um destaque na maioria das vezes de venda, eu falava assim, pô, aquele cara ali está todo zoado. Eu falava, mas deixa ele lá porque ele vende. Sim. Se ele consegue vender daquele jeito, deixa ele, não mexe. Então, a gente implantava sim, era uma dificuldade, a gente estimulava, a gente fazia parcerias com lojas e tudo mais para facilitar o acesso dos corretores, do time como um todo, mas realmente essa tarefa não era fácil e a gente encontrava esses obstáculos realmente que você falou. E a gente teve inúmeros casos que a gente ia lançar produtos de alto padrão, igual você falou, citou como exemplo. E realmente a gente tinha que selecionar os corretores que estavam dentro daquele emprego. Cara, porque no final das contas você está vendendo a marca do produto e as pessoas que estão lá têm que representar essa marca. E aí a gente entra num problema grave, que é a discriminação. Porque como você falar para aquela pessoa que ela não está adequada para participar daquele produto? E a gente tinha problemas enormes, porque as pessoas falavam, não, mas eu tenho o mesmo direito, eu vendi, eu quero mais... Dentro do padrão daquele produto para aquele público que a gente queria atingir, a gente tem que ter essas pessoas mais que bem qualificadas, não só como... Que representam mais a marca. Que representam mais a marca. Então isso tem um impacto direto mesmo no seu resultado, para você crescer e tudo mais. No mercado imóvel eu entrei como corretor de imóveis, em menos de seis meses já virei coordenador, mas seis meses já virei gerente de vendas. Então assim, por que isso foi um processo tão rápido? Porque para o mercado financeiro do qual eu estava vindo, eu já estava habituado com todo aquele histórico. Então fui para um plantão, um dos primeiros que eu fui de rua, todo mundo de camiseta e calçadinhos, e eu estava de terno. E o pessoal falou, o que você está fazendo de terno aqui? E o cliente sempre parava para falar comigo. E é isso que irritava mais ainda as pessoas. Sim, porque do plantão de rua... Cara, com o que você vai falar? Tu vê pessoas de camiseta e jeans, ele é só mais uma pessoa na rua. É, ou é um cliente. Tu vê o cara de terno, ele que está vendendo. Exatamente. A gente acabou mudando muito dessas atitudes. E na minha palestra lá que a gente mostra, acho que você lembra, a gente mostra uma exata mesma pessoa sentada num sofá, vestido socialmente e vestido esportemente. E a gente pede para as pessoas, sem julgar, com qual você faria negócio. Qual é a diferença entre essas duas pessoas? Elas são exatamente a mesma pessoa, só que ela está se vendendo de forma diferente. Falar, o que aquela pessoa veio fazer para você aqui? Então, imagine que você vai ter uma entrevista de emprego. Você é uma empresa, um escritório de advocacia. E aquela pessoa, vem uma pessoa de terno e uma pessoa sem terno. Sendo a mesma pessoa, qual que você contrataria? Infelizmente, existe o paradigma vindo de mercado. Não existe, cara. Quando você não conhece, você vai por essas referências. Se é uma indicação, um exemplo, eu falei do médico ali ainda há pouco. O meu pai, esses dias, lá em Florianópolis, foi num médico de joelho. E ele disse que ele entrou no escritório do cara, era uma zona, cara. Era livro jogado para tudo, quanto é lado, uma bagunça. E o cara meio maluco, daqueles que andam rápido, do lado para o lado. Se não fosse uma indicação, ele tinha entrado por talvez respeito, feito a consulta e depois consultado com outra pessoa, mas como era uma indicação? O cara já é um puta nome lá em Floripa. Ele é maluco, ele é meio estranho, mas todo mundo diz que ele é bom e o cara é bem falado. Então, eu vou ficar aqui. Agora, a primeira impressão, não tem como. Olha, seguindo até essa linha de raciocínio sua, depois a gente gerou um outro problema. O que aconteceu? Os corretores pegaram aquilo como absorveram aquilo e começaram a fazer isso deles para os clientes. E o cliente, ele é totalmente fora da curva contra isso, principalmente quando se trata de final de semana, que era onde tinha o maior volume de visitas e tudo mais. Então, aquele cara que já tiveram diversos casos, posso te contar em números, de que chegava um senhor, uma pessoa mal vestida, de chinelo e bermuda, com uma sacolinha de mercado, e o corretor falar que não queria atender porque não queria perder a vez dele, porque existe uma ordem de atendimento. E aí, falava, não, não quero atender, não quero perder a vez, esse cara aí só via que encheu o saco, não sei o quê, num produto de alto padrão, o que que é isso? E passava isso para o outro, e o cara simplesmente era um cara mega rico, que estava realmente, saiu para comprar um pão, e falou, eu quero quatro unidades, são quatro filhas, eu quero um para cada filho, e vou pagar a vista. E o cara era o corretor, até caso que foi parar no hospital, com crise, nervose, estresse, enfim, porque aconteceu aquilo com ele. jogou o bilhete e foi meado fora. Então, muito cuidado quando você for fazer isso. É uma vida de mão única, não é de mão dupla. Não é de mão dupla, você tem que fazer isso para se vender. Agora, não prejulgue o seu cliente, aquele fornecedor, a sua empresa, a empresa que você vai fazer alguma coisa, porque você não sabe quem é isso. A gente tinha um caso de um incorporador no Brasil, em São Paulo, que ele somente vestia bermuda. ele era dono da construtora, só que ninguém podia fazer aquilo que ele fazia. Ele falava, bem claro, eu faço, eu sou o dono, eu posso, vocês não, vocês têm que seguir o dress code aí. Mas o dress code era assim, o presidente seguia uma linha. Segue os outros que estão lá embaixo. Exatamente. Mas, então, tome muito cuidado, falar para prejulgar as pessoas, porque não era um caso, não, a gente, até alguns casos, faziam propositalmente. Então, a gente teve aí o cliente. O cliente, o cliente. Eu sou um, cara, que o dia que eu vou comprar alguma coisa bem cara, eu quero ir bem mau vestido. para ver o meu ter direito. Virou meio que uma brincadeira isso. Então, a gente teve casos de gente chegando de Fusca, em plantão de venda, de alto padrão, só que o Fusca era um Fusca de coleção. Ninguém viu uma placa. Ou então, assim, vou comprar um Fusca só para ir lá. É, então, assim, aconteceu inúmeros, assim, N casos de pessoas, às vezes, a gente teve um caso muito engraçado também, onde um cara chegou num carro bem antigo, bem velho. Antigo ou velho? Velho, não, velho, velho, velho. Cai nos pedaços mesmo, sem condições, cara mal vestido, com mau cheiro e tudo mais. e falou, vim aqui que eu queria ver e tal, não sei o que, minha esposa, minha namorada está chegando e aí, na sequência, chega uma mulher numa baita, um carro importado, toda nos trinque e era o namorado dela, tipo, estava um namorando e o cara era torneiro mecânico e a mulher foi lá comprou o apartamento para eles viverem. Então, assim, tem que tomar cuidado com essa imposição, né? Onde que é o limite para a pessoa não estar fora do seu meio para baixo ou para cima? O profissional. Então. Como não exagerar nas duas pontas? Porque uma coisa é tu querer o branding, porque nada mais menos do que branding, a marca que tu está vendendo, tu pode passar pela roupa, tu pode passar pelo tato, tu pode passar até pelo cheiro, né? Então, a diferença de tu usar um perfume bom e tu usar um perfume que ninguém aguenta ficar no mesmo lugar que você, né? Como é que a gente faz esse limite? É, realmente, o primeiro item existe algumas exceções, né? Dentro disso, por exemplo, ambientes como escritório de advocacia, ambientes públicos, financeiros de alto escala, não tem jeito, é aquele padrão extremamente formal. Agora, fora isso, o esporte fino é uma coisa que fica entre o meio termo, O cara não sabe o que fazer, vai naquilo. Vai naquilo, você não sabe como que é aquele evento, vai no esporte fino, que daí você fica bem no meio do caminho. O que que é o esporte fino? Vou perguntar, cara, o esporte fino é calça, jeans, ou uma calça sarja, ou coisa do tipo, de preferência de cor escura, sem rasgos, sem... Calça jeans alinhada, não é? É a do Charlie Brown Jr com o bolso do lado, corrente pendurada que eu já usei muito, mas nunca para trabalhar de esse passagem. Então, aquela... O jeans, a camisa, ou a polo, e um... Caso tiver... Se você tiver ainda alguma dúvida que é um pouco melhor, talvez um blazer por cima, uma malha que fica por cima que também dá uma destoada, e tem que tomar cuidado com o sapatênis, dependendo, e mais uma linha de um sapato forte. Está com dúvida? Não usa um sapatênis. Não usa, não usa, é porque você pode sentir o peixe fora d'água. Sim. Então, às vezes, é melhor você sentir o peixe fora d'água para melhor... Sempre. ...do que para pior. É um assunto que eu gosto de estudar bastante porque eu apliquei para mim, a gente estava conversando antes, então eu tenho quase que um brand book para mim, e lá tem até o tipo de carro, o tipo de perfume para ocasiões profissionais e para ocasiões de lazer, e para mim, para as características que eu quero passar para as pessoas, é preto, terno preto, camisa branca e sempre algum detalhe vermelho, então o relógio ou a gravata. Então, eu estou sempre nisso, e quando eu estou esporte, eu também sigo normalmente as mesmas cores, calça jeans preta, camiseta preta ou branca, que também não tem muito como errar e algum detalhe e tal. Então, eu acho que é isso. Agora, eu acho que tem uma coisa que se a pessoa acertar, ela já resolve muito, que é usar a roupa no tamanho certo, bem alinhada. É isso, é o bom. Porque tu pode, cara, tu pode estar vestido de, sei lá, de Louis Vuitton, mas se tiver tudo fora do teu tamanho, cara, a pessoa vai, meu, que ridículo, mas tu pode estar com roupas completamente populares, vamos lá, Renner, Marisa, seja lá o que for, roupas comprou simples lá, mas alinhadas, ela fica bem. Até o meu sócio fala muito isso na construção civil. É melhor um produto de segunda ou terceira linha bem assentado do que um produto de primeira linha mal colocado na sua casa. Um piso lindo todo torto é pior do que um piso de segunda linha bem colocadinho, sem o rejunte sobrando, essas coisas assim, né? É, e há um outro problema que a gente encontrava bastante, eu principalmente, é porque eu não sigo um padrão de tamanho comum. Então, quando eu comprava uma camisa numa loja comum no Brasil, ou não fechava o colarinho, ou a camisa ficava curta, ou longa, então assim, sobrando dos lados e tudo mais, então demorou um pouco até eu ajustar. Então assim, quando você encontrar uma marca ou uma coisa, segue aquela linha, segue aquela marca, procura sempre, porque daí você decora o seu tamanho, você não erra. Não precisa nem provar mais, né? Chega lá, eu quero essa aqui desse tamanho. Exatamente. Eu, por experiência, quando eu encontro alguma coisa que me veste bem, eu compro mais de uma peça, porque você vai usar mais vezes porque te deixa mais confortável, e realmente é um caminho, se você quiser usar, é o que você falou, como que a gente sabe o limite? Pergunta, pergunta para amigo, não tenha medo de um feedback, pergunta para o chefe, pergunta para o dono da empresa que você está trabalhando, ou pergunta para a esposa, pergunta para os filhos. Cara, e tanta coisa fácil hoje de consultar, vai no Pinterest, vai no Instagram ali, bota o hashtag. Vê tendências, dá uma olhada, vê lá o Insta, vê o que o pessoal está usando. Não é que é escravo da moda, né, cara? Uma vez, porra, e está pronto, e começa a modelar sempre em torno. Até porque muda, o terno, por exemplo, uma época era o três botões, depois é o dois botões. Que é porque é um botão, aí é a lapela mais larga, mais curta. Exatamente, aí a camisa, é a lapela maior aqui com estilo italiano, estilo não sei o que, então assim, agora os ternos mais acenturados, são mais bem vistos e tudo mais, então assim, tudo você tem que ficar meio atento, procurar não ficar travado num modelo, lógico, sempre aquilo, né? Sim. porque também, se não acaba falando, pô, já até sei como ele vai vir, sim, criam-se padrões, não tem jeito, tem que tomar só cuidado. Isso aí tem que tomar cuidado, mas é aquilo que a gente estava falando antes, Mas erra menos. Erra menos, exato, e aquilo, tem algumas coisas que tu espera que a pessoa seja repetitiva nesse sentido, como a gente falou do advogado. Cara, eu espero que o cara venha de terno, escuro, vai ser preto, vai ser azul marinho, vai ter risca de giz, não vai, vai ser risca larga, vai ser risca mais fina, então tem mais ou menos o padrão. E também tem o outro lado, tu espera que o cara seja diferente. Então o cara é um artista, tu espera que ele venha com umas coisas bizarras, e é essa, e é isso que tu espera dele, e se ele vir de outro jeito, tu vai pré-julgar também, assim, puta cara, ele já não é tão bom quanto ele era antes. Você quer um exemplo exatamente nesse ponto que você falou? Manda. Um médico, olha o Dr. Hay, e olha o médico. Exato, exato, exato. Ali é perfeita de ir raciocínio. E querendo ou não, cara, seja ele o caráter, o caráter, como é que é, o ator que ele é, aqui nos Estados Unidos ele teve sucesso, querendo ou não. Sucesso, exato. E se tu olhar um médico, se for aquele bicho médico. É médico, usa o negócio preto, a roupa dele é preta na maioria das vezes. Sem manga, Sem manga, ele não usa aquelas luvas brancas, nunca, ou são azuis escuras ou pretas, então assim, é um estilo que o cara criou. ele conseguiu e ele conquistou isso. Mas é aquilo, ele fez isso e dentro do setor dele ele fez um bom trabalho. Ele fez um bom trabalho, já destacou. Agora está se aventurando na política lá no lugar, você está tomando porrada do contrário. Mas é aquilo, cara, se tu quer ser, falando isso, que foi a tua área da ontem, tu quer ser o corretor que seja referência por se vestir estranhamente, mostre bons resultados se vestindo estranhamente. Tem um livro que fala, seja uma vaca roxa, do Purple Cow. Se tu olhar lá para o meio da manada vai estar todas as vaquinhas iguais. Agora se tu ver uma roxa vai falar, porra, que porra é essa? Uma vaca roxa? Mas tu tem que mostrar não só esse lado, porque senão vai virar chacota. Exato. Tem que, na verdade... Para você ter essa personalidade, você tem que ter, você tem que ser o cara. Se você quer chamar atenção para você, você tem que ser o cara naquilo que você está fazendo. Não era o objetivo dele, mas era a característica dele, o Guga. Todo tenista usava lá, camisa branca, bermuda branca, meia branca, tênis branco. Aí chega o Guga de verde e amarelo para tudo quanto é lado. Exatamente. Cara, todo mundo assim, o que é isso? Aí a Diadora começou a fazer tênis laranja, tênis isso, tênis aquilo, saiu do padrão, mas o cara foi primeiro do mundo durante 47 semanas seguidas, cara. Se ele quisesse jogar com o nariz de palhaço, ele ia continuar sendo a referência, entendeu? Um outro belo exemplo é, por que que todo artista tem um figurinista? E isso muda e ele consegue ter mais fãs, mais gente, em virtude. Tem figurinistas que são extremamente disputados no meio artístico porque conseguem mudar a percepção do fã, do cliente, não é nem por causa da música, nem por causa, não, é por do jeito que ele se veste, consegue mudar aquela percepção para ele ter mais audiência, para ele conseguir ir para outros patamares então isso é... E atingir públicos diferentes, tem um público que quer ser atendido de uma forma, tem um público que quer ser atendido de outra. Mas de novo, cuidado com o cliente final, se você... Eu acho que esse limite que a gente está discutindo é entender com quem que tu vai falar. É, isso mesmo. Se é uma pessoa que tu já conhece, tu tem uma liberdade, tu pode relaxar um pouco mais nesse sentido, vai para uma reunião informal, vai para um café, vai para alguma coisa, tu pode relaxar um pouco mais. Cara, é alguém que tu quer conquistar dentro do teu segmento, seja ele qual for, se tu é um personal trainer, tu não vai de terno e gravata entrevistar o cara para ele ser teu aluno, tu vai mostrando que tu é um bom personal trainer. Exatamente. E lembrando daquele limite também que tu falou ali de homens e mulheres, de não extrapolar, o cara não pode ir com uma bermudinha no meio da coxa e a mulher também não pode ir de biquíni em uma entrevista desse sentido, tem que mostrar acima de tudo o profissionalismo. Então entender com quem você vai falar e qual a mensagem que você vai passar que é o ponto, acho que na minha opinião é o mais importante. Exatamente. O que não pode? Cara, o que não pode? Cara, tem um assim, eu vou falar do meu meio, o que não pode, é muito difícil falar o que não pode. Você pode tudo o que você quiser, mas dentro do que a gente está falando, do tema que a gente está falando, o que você quer passar, o que você quer, é mais uma vez os extremos. Então assim, a camisa aberta com o peito peludo aparecendo, o cordão de ouro e destaque, a calça menor ou maior também, a não ser que você esteja num estilo italiano sem meia, tal, descolado. Então assim, tem que tomar muito cuidado, os extremos é, se você está num caso de emergência, ok, passou, mas se aquilo virar hábito, aí você tem uma estigma criada em cima de você, você tem um, você fala, pô, olha lá, lá vem o caipira ali com aquela mesma calça pequena ou coisa do tipo. Então, ou lá vem aquela mulher, olha lá, como ela se veste vulgar, não sei o que, e as mulheres, como ela é over, como ela é over e tal, não sei o que. Então assim, todo mundo sabe o que é o, quase todo mundo sabe o que é o extremo. Principalmente para os outros, né? É, principalmente para os outros, mas a hora que olha para si mesmo, fala assim, não, mas eu não, eu não sou assim. Peça um feedback, você, todo mundo tiver a oportunidade de pedir um feedback, fala assim, não, com pessoas que te conhecem, você vai se surpreender com aquilo que você vai ouvir. Fala, não, o que você acha, como que eu me viço? Me fala a real, me fala o que você, com a sua percepção, não fique com medo, passa um briefing antes, fala, olha, eu quero saber que imagem que eu estou passando, pergunte, porque daí você vai saber, se é isso que você quer passar, ok, você está certo, se a pessoa te der aquele feedback que você queria ouvir, você está no caminho certo. Agora, se vem aquele feedback e você fala, nossa, eu nunca vi por esse prisma. É, eu quero passar a seriedade, estou fazendo uma coisa que não tem nada a ver com isso. porque é... Regata de coqueiro. Exatamente, você pode ser um advogado, usar um terno, e ser uma pessoa extremamente alegre, isso não tem nada a ver com o seu comportamento, é a impressão que você quer dar, é a impressão que você quer passar e como você quer se vender. Porque infelizmente, como a gente falou no começo, a gente só compra de alguém, a gente só adquire algumas coisas se a gente comprar a pessoa, ainda mais, primeiro, ainda mais no mercado de hoje, que isso está indo embora, né? É, e é por isso até que eu tenho feito bastante coisas assim, de mídia social e tudo mais, as pessoas perguntam por que que está fazendo isso, que eu tenho feito isso muito mais não a empresa, mas o Daniel, porque, e isso eu tive uma conversa com uma pessoa que estava falando sobre comportamento de millennials, essas coisas assim e tal, que apesar de eu ter nascido nessa etapa dos millennials, eu não gosto de me enquadrar como um, mas eu falei para ela assim, cara, antes da pessoa comprar a Unicred, onde eu trabalhei, a Soma, onde eu trabalhei, a Argento, que é a minha empresa, o cara vai comprar o Daniel, o que é o outro, cara, e quando tu consegue fazer isso, se o Daniel hoje sair daqui e for para outro lugar, o cliente vai junto, cara, porque ele está com o Daniel, ele está com a empresa. e acontecia vários casos, até conosco, o cliente chegava e falava, Elton, eu estou comprando isso daqui porque eu confio em você, porque olha, eu acho que esse negócio não é bom, mas você está me falando, eu vou por você, então assim, você já deve ter ouvido isso, várias pessoas já devem ter ouvido isso, e é aquilo que você falou, principalmente na época em banco, quando eu troquei de banco, eu levei carteira de clientes, e isso hoje até é um mercado paralelo, o mercado das luvas, no mercado financeiro acontece muito isso, então isso é porque você se vendeu bem para o seu cliente, seu cliente comprou, não é só porque você é competente, é porque criou um laço de confiança, e muito disso está atrelado a esse negócio, E lógico também, eu não comecei toda essa história sozinho do nada, a grande crítica da minha vida foi a esposa, a minha namorada que se tornou esposa, ela me ajudou muito nesse processo, porque eu falo que é importante o feedback, e até hoje, ela vai lá e toma conta do armário, isso aqui não, nem pensar, eu vou comprar, não, isso não serve para você, não, isso não fica bom para você, e assim como você, eu também tenho minhas cores prediletas, preferidas, o que me veste melhor, o que eu me sinto melhor, você nunca vai me ver com um item amarelo, mas são algumas coisas que você não se sente à vontade, você fica preocupado, então você tem que deixar essa preocupação de lado, sentir bem com você mesmo, que isso transparece para você performar melhor, de qualquer forma, no ramo que seja, e é isso, a pessoa que está hoje, para a gente encerrar esse assunto nosso aqui, que eu acho que eu particularmente gosto bastante, que envolve tudo que envolve branding, eu tenho gostado muito, e isso é, cara, o primeiro contato com cliente é esse, uma pessoa que hoje está completamente perdida, cara, eu não sei se eu estou vestido, me apresentando do jeito certo, como que ela faz para dar essa volta, com mais sucesso, com mais assertividade, o que seria, sei lá, um, dois, três passos, o que você indicaria para a pessoa? Olha, primeiro, eu acho que a internet está aí, o Dr. Google está aí para todo mundo, você consegue consultar várias matérias, itens e tudo mais, mas mesmo assim, você não sabe o que pode ser melhor para você, mais uma vez, feedback das pessoas, pegar um feedback, eu acho que é um primeiro passo, o que você me vê, qual a imagem que eu passo, eu quero passar essa imagem, eu estou conseguindo, eu sou um advogado, eu passo seriedade, eu passo competência, eu passo, ah, eu sou no mercado financeiro, eu passo credibilidade, eu sou uma pessoa confiável, como que é isso? Então, eu acho que a primeira parte é essa, e depois, um exercício que eu fiz, e funciona muito bem, sabe aquele dia que você vai no shopping, para comprar uma roupa, e você veste meia dúzia de roupa, às vezes você fala, nossa, eu estou me sentindo bem assim, então assim, você mesmo vai ter a percepção, de que aquilo está melhor, e assim, muitas vezes o vendedor quer te vender, o mais caro, ou que ele vai ganhar mais comissão, que ele vai ganhar mais comissão, então tome muito cuidado, vai com alguém junto, as mulheres são ótimas para fazer, essa crítica, ajudam muito também, pegue percepções diferentes, de pessoas diferentes, não pede para a mãe, levar o amigo que está pior do que tu, a mãe não dá, porque a mãe gosta de tudo, e o amigo não sabe de nada. Exatamente, então tome cuidado, acho que você viu, aquela pessoa que você fala, olha, essa pessoa, eu sempre admiro, como ela está se vestindo, eu falo, meu, consegue me dar um help aí, estou precisando, dar uma mudada no estilo, no que eu quero passar, acho que é um caminho bacana, e também tomar cuidado, que às vezes você quer, você vai no barato, é aquilo que você falou, o barato é ruim? Não, mas às vezes é melhor você comprar um item, um pouco mais caro, que tenha uma qualidade, não que seja mais caro, mas que tenha uma qualidade melhor, do que comprar dois itens, porque ele vai durar mais tempo, e ele vai ficar mais bem alinhado, então é melhor você comprar, ao invés de comprar duas camisas, comprar uma sob medida, que vai ficar melhor para você, e ela vai durar mais tempo, do que aquelas outras duas, independente de preço, até porque uma camisa da Armani, custa uma fortuna, uma camisa sob medida, sobre bem vestida, custa muito mais caro, inclusive tem uma pessoa, depois para você conversar, que acabou de desembarcar, que é o meu camiseiro, está vindo para cá, o Alexandre, que é uma faiate, muitos anos no Brasil, e faz as camisas, as minhas camisas, depois que nunca mais, não consegui usar outra coisa, lá em Florepa, eu fazia também, aqui ou ainda não, eu achei, eu tinha achado ninguém, e aí de repente, ele apareceu e me ligou, falei, nossa que grata surpresa, semana passada, enfim, então, primeiro, então, os feedbacks, experimentar várias coisas, ver o que você sente melhor, e ver, e tem que olhar, tem que ler revista, hoje assim, o universo homem, era muito quadrado, hoje mudou, mas a gente não tem muitas opções, dentro do mercado corporativo, comercial, a gente fica um pouco limitado, mas, dá para você seguir várias tendências, muitas coisas aí, a gente hoje aqui está nos Estados Unidos, mas, as roupas, as tendências vêm de Europa, do mundo, vêm de tudo hoje, então, é só seguir, dar uma lida, está sempre olhando, no New Looks, e quando você viu um look, que te atrai, você fala, pô, gostei disso aqui, deixa eu ver se fica bem em mim, eu vou no Instagram, e eu vou salvando ali, daí na hora que eu vou comprar roupa, eu só olho, mais ou menos isso aqui, eu tenho que comprar, é, comprar itens que combinem com tudo, que facilitem, porque às vezes, você vai lá e compra uma camisa vermelha, cara, como você vai usar aquela camisa, eu vou usar uma vez, no final de semana, então, tem que comprar uma coisa, que combina mais, não falo de, que combina com um conjunto, então, você, quando for comprar um sapato, procura comprar sempre um cinto, e aquele cinto, serve, sirva para outros sapatos, e assim você consegue mesclar, e misturar essas, essas coisas, para também não ficar de saco cheio, de ficar usando a mesma coisa, toda hora, sim, 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 e eu acredito que seja isso, cara, como eu disse, eu não sou modelo, eu não sou estilista, eu não sou, mas o objetivo é a gente fazer essa parte, voltado para negócio, para ver como isso pode impactar ou melhorar, é melhorar o seu resultado, a gente teve, eu fiz, depois dessa palestra, foi super engraçado, que nos grupos de empresários, que a gente participa, as pessoas vieram, e falaram, oi Alton, e aí, como que eu estou, estou legal, e assim, foi uma mudança radical, assim, e as pessoas falaram, e eu peguei, e fiz até um exercício bacana, falei assim, vem você perguntar para mim, pergunta para o seu colega aqui, que é empresário, qual é a percepção dele agora, com relação a você, se está mudada, e assim, foi, não, realmente está muito melhor, realmente agora você está passando, que você é uma pessoa mais séria, ou você é um cara, que é mais confiável, então, as percepções mudaram, muito em relação a eles, então, você viu, a gente viu uma mudança, pessoal com o cabelo mais arrumado, com o gel passado, e assim, várias, pessoal que comprou uniforme, para os funcionários, até mesmo para ele, então, a gente viu várias, assim, mudanças de comportamento, às vezes não precisa muito, às vezes não precisa muito, para, 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 para simplesmente mudar um pouquinho a percepção, precisa fazer muito pouco, exatamente, exatamente, Elton, obrigado pela conversa, acho que foi muito legal, é, é um assunto que, eu acho que vai ajudar muita gente, legal, que, que assiste, e autoridades, como vocês sabem, nosso podcast, disponível no iTunes, Google Play, SoundCloud, e também o vídeo disponível, no YouTube, obrigado, e até a próxima, muito obrigado gente, tchau, Transcrição e Legendas Pedro Negri